Ha ha, ha ha, ha ha Eu não sei, por não ter, meu Deus, que emoção Ai, Eric, eu estou passada, amiga Nossa Eu estou passada, amiga Eu estou passada, amiga Tavam falando, tavam falando, você tinha pego atos Muito prazer, sou o Emerson Esse é o Emerson Troquei meu filho Aí, aí, tá bom? É Esse daqui é o Emerson O Mc Donalds, da Nações Unidas É, ele é o patrão da Miss Bolinha Da Miss Bolinha Como se chama de Magali Magali tá pouco Eu gostava, né? Olha essa melancia É uma melancia Eu não sei Eu não sei É, ele vai ganhar nada É, ele vai ganhar uma balança É, ele vai ganhar uma balança É, ele vai ganhar uma balança Olha a Altona aqui, é Robinho E aí, meu querido, tô de rimba. Cheio aqui no último. Eu tô bem, graças a Deus. Tá bom. Vamos aí. Deu, velho, nossa missão. Ele é o nosso consultor. Tudo bem, né? Como é que vai? Parabéns, consultor. Opa! O consultor. Ele toma conta das... Ah, é? É, ele vem fazer as auditorias, periodicamente. Em todas? Em todas? Em Paulo? Em mais algumas. Ah, então ele é da companhia, ele tem que verificar padrões, confirmação. Está tudo certinho nas avaliações, periodo. Ah, tá. Aquele coisa de... Agora, Marília, Bruteiro, Rio, Preto. Entendi. O que, me ama, senhora? Ué? Nossa, você tá brava comigo, porque eu sei que você tava brava comigo. Eu dei um presente legal pra ela hoje. Bebi ela no mercado, pode dar pra fazer conta. Tem que ajudar, filha. Esse aqui é só fazer aniversário e ganhar as coisas? Ah, Brasileiro. Ganhar melancia? É minha, não é bonita. Emagreça, por favor. Ah, o Gras. Ah, eu vou conhecer essa melancia. Ah, a resposta está na ponta da língua, Erika, mas pode deixar que eu levo. Eu tenho que sentir a melancia hoje. Eu como muito. Ah, que bom que é o prédio deles. Aí eles me chamam de Magali. Aí a velha é uma Magali. Ah, é? Magali da Mônica. Isso. É pronto. É uma Magali. Ah, é uma Magali aqui. Quero que eu faça uma declaração pra me fechar o vídeo que tá acabando a bateria. Amo muito vocês, todo mundo tá aqui presente. É o Emerson, gente. O Junior, meu Deus. Quem que é o Junior? O Junior é o consultor. Isso. O consultor. Pera, fala o consultor que eu sei quem é. Você fala o Junior, eu não sei quem é. Eu falei pro senhor que ele tava aprontando. Ah, é verdade. Não valeu. O mercado é pra assim, tá aprontando alguma coisa. Por isso, você tá esperando a festa de surpresa, esquece. Vai ver também ninguém aqui. De nada. Quantos anos mesmo? 28? E um. Ah, é. 28 tenho eu. Ah, é claro. 38. 45. Quem dera, você tem um bolinha lá. Ó, o que que é esse cara? É um, dois, três. Ah, tá, ele pode. E quem que é essa aqui? A Miss Bolinha. Mandar a liberdade. Ai, gente. O que é esse meu pai? Isso, é? Sim, não. Ó, eu não vou me intrometer no negócio de primeiro pedaço, porque sei que isso aí é problema. Então, eu me abstenho, tá? Ele veio no mercado hoje, me divertir. Mas tudo bem, não precisa dar o primeiro pedaço. Só seu pai, ele vai ver você pra escola de bicicleta, mas tudo bem. Bota o primeiro pedacinho que se quiser. Bota o primeiro pedacinho que se quiser. Bota o primeiro pedaço que se quiser. É, não dá sempre. Não tem problema. É, comprei lente, fiz mamadeira, mas pode dar o primeiro pedaço que se quiser. É, eu não tenho problema. É, eu não ligo, eu não ligo. Fralda, é, bem lembrado, amiguinho. É, comprei fralda também. Claro pra caramba. É, fica à vontade, é. Não, fica à vontade. Para o primeiro pedaço que se quiser. É, eu não tô, tipo, eu não tô com pressão. Pode ficar cegado. Não, já era. Agora vamos para o segundo pedaço. Eu comprei fralda, eu te dei lente para o segundo pedaço. Você pode dar pra quem você quiser. Pode ficar à vontade. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ai, meu pai, vai te manchar. Tô, eu não queria. Tinha que esse bolho é muito grande, a bateria não vai dar. Eu sou o Bia de apresentação técnica. Estamos aqui no McDonald's da Nações. Se você for comprar esse negócio feliz, você venha no McDonald's da Nações. Não vá no McDonald's do Boulevard, nem o lado da Getúlio, que é perto de casa. Você vem nesse daqui, viu? Se eu ficar sabendo que algum inscrito tá comprando em algum outro lugar, vocês vão se lascar, hein? As meninas estão vendendo um negócio. Tudo bem que quando vocês verem o vídeo não vai ter, mas ano que vem tem mais. E vocês vão lá naquela casinha lá, ó, e compram as camisas. O que mais que tem lá? Tem um negócio de bicicleta aí, não tem? Não, tem. Tem um negócio de bicicleta aí? Não teve uma bicicleta aí hoje? Não, não tem. A bicicleta foi na outra hora, hein? Ah, é? Não, então o negócio da bicicleta vocês esquecem. Vocês esquecem. Tem um negócio ali, tem um quiosto ali que vende o negócio. Aí o ano que vem não é conversa, não é fala antes, você tem que vocês vim aqui comprar, tá bom? Ok, ok, ok. Pega a minha copa. Olha.